Eu sou a Anny, sou de Nova Petrópolis e tenho 41 anos. Em 2016 eu descobri por acaso que eu tinha um tumor cerebral e passei a fazer um acompanhamento a cada ano para ver se esse tumor aumentava e para ver como que estava se comportando. E no final de 2020 eu descobri num desses exames de rotina que o tumor tinha aumentado e eu precisei fazer uma cirurgia então em janeiro de 2021. Logo depois da minha cirurgia recebi a indicação do tratamento do Jimmy e eu não pensei duas vezes e fui atrás desse tratamento porque graças a Deus não foi necessário fazer nem quimioterapia nem radioterapia mas eu sabia que eu precisava mudar algo na minha vida para que meu corpo ficasse mais saudável e passasse a funcionar adequadamente em relação à minha imunidade. Na época então eu procurei a Sandra lá em Blumenau que foi aluna do Jimmy e ela já me encaminhou os primeiros suplementos que eu deveria tomar e as mudanças que eu precisava fazer na minha alimentação. Bom, eu não preciso nem dizer para vocês que a minha saúde melhorou instantaneamente a partir do momento que eu comecei a fazer esse tratamento. Logo após eu tive os retornos com o Jimmy mesmo e cada encontro foi muito especial porque ele é uma pessoa incrível, ele motiva a gente a ficar no foco do tratamento com a certeza de que ele pode sim com esse protocolo despertar nossa capacidade de nos autocurar. Bom, desde então eu venho fazendo exames de acompanhamento e todos eles estão limpíssimos e maravilhosos. Eu super recomendo o protocolo do Jimmy para qualquer pessoa, não somente quem tem problema de saúde, mas para quem procura uma melhor qualidade de vida. Obrigada, Jimmy. Gratidão. Obrigada, gente. E aí E aí